Bom, eu sou pedagoga, tenho mestrado em educação pela Universidade de Brasília e desde o início da minha vida profissional eu atuei com educação inclusiva e neste momento eu atuo num curso de pedagogia parfor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, como professora, então neste momento estou ministrando as disciplinas desse curso de pedagogia. Certo, professora. E o que a gente achou bem interessante é que nessa sua trajetória enquanto pedagoga a senhora também teve uma experiência no curso de pedagogia à distância aqui da UNB. Daí a gente queria que a senhora comentasse um pouco como foi essa experiência, qual foi a disciplina que a senhora construiu no ambiente mudo e quais as dificuldades e desafios que a senhora teve ao longo dessa construção da disciplina. Foi uma experiência muito interessante. O curso de pedagogia da UNB tem uma disciplina obrigatória que se chama o Educando com Necessidades Educacionais Especiais. E quando o curso de pedagogia iniciou-se na Universidade Aberta do Brasil, é claro que essa disciplina também deveria ser ministrada. E à distância, como à época eu ministrava a disciplina no presencial, eu fui convidada para ministrar a disciplina à distância. E eu ainda não tinha contato com ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle. Então, foi um duplo desafio. A educação à distância e o ambiente virtual de aprendizagem com a minha atuação sendo uma pessoa com deficiência visual. A questão da acessibilidade, que acreditamos que deve estar garantida desde o princípio em qualquer espaço virtual, foi um trabalho que nós começamos a desenvolver. Nos reunimos quatro pessoas, a professora Cristina Madeira Coelho, Eduardo Xavier e Ana Caroline Almeida, e começamos um trabalho que se transformou até em um trabalho de pesquisa. Com as possibilidades da versão do Moodle, naquela época, nós conseguimos organizar algumas atividades para que eu pudesse, como professora da disciplina, acompanhar todos os alunos, todos os fóruns, questionários, enfim, utilizar os recursos e atividades do Moodle importantes, que ele disponibiliza para essa aprendizagem virtual. E foi um grande desafio, porque eu encontrei muitas dificuldades. Nós, na época, buscamos grupos de discussão sobre acessibilidade no Moodle e diziam que havia acessibilidade e, enfim, as dificuldades de acessar todos esses recursos e buscar, enfim, essa acessibilidade nesse espaço virtual foi realmente um grande desafio. Por isso é que se tornou uma pesquisa, que até hoje é desenvolvida, agora com outros recursos, outros programas leitores de tela que nós estamos utilizando, aqui do Núcleo de Tecnologia Assistiva da Universidade de Brasília. Então, foi uma experiência muito rica para todos nós, esses quatro atores aí de todo esse processo e que nos levou a uma questão muito importante. Na verdade, não é só uma adequação do ambiente virtual de aprendizagem, mas é uma formação dos profissionais que utilizam esse espaço de aprendizagem organizando as formas acessíveis. Então, eu organizava, por exemplo, um fórum de discussão ou uma atividade de tarefa, mas se o professor que utiliza coloca um texto como imagem, ou coloca fotografias e não descreve essas fotografias ou imagens, enfim, aqueles arquivos que são absolutamente visuais, esse já é um grande obstáculo para a acessibilidade. Então, é preciso unir essas duas questões. O ambiente precisa favorecer a acessibilidade em todos os seus recursos, mas é preciso que quem utiliza, inclusive quem desenvolve, esses ambientes virtuais precisam colocar acessibilidade já como princípio, já no início da organização, da elaboração de uma disciplina. Foi a experiência aí mais interessante e nós estamos agora nesse trabalho do Núcleo de Tecnologia Assistiva construindo dois trabalhos, dois produtos, um guia para desenvolvedores web e um guia para profissionais que utilizam os espaços virtuais para a educação à distância. E como é, professora, essa pesquisa do Núcleo de Tecnologias Assistivas? O que consistiria nesse guia para quem trabalha com educação à distância? Bom, o Núcleo tem várias pesquisas. É uma rede, começou de uma rede de cooperação entre departamentos, aqui da Universidade de Brasília, variados departamentos, hoje já está bem maior do que no início. E a Faculdade de Educação, eu como pesquisadora inicial, participamos dessa inauguração, dessa rede de cooperação e que se transformou em Núcleo de Tecnologia Assistiva, Acessibilidade, Autonomia e Inclusão. Esse Núcleo, então, tem as variadas pesquisas da área de Engenharia Elétrica, da Robótica, da Fisioterapia, da Letras, da Biologia, Neurociência. São diferentes áreas aí, cada qual pesquisando temas diferentes. E a nossa pesquisa tem avançado no sentido de utilizar diferentes programas leitores de tela. Gente, desculpa aí. Acho que vai ter que cortar, porque os mosquitos não estão deixando. Desculpa, gente, mas... Não deu para... São muitos. Eu posso começar de novo aí, de qual parte você... Ai, olha, não estava com mosquito aqui, porque... Acho que vai chover, né? Ah, então entrou no meu nariz, no meu olho. Por isso é que eu parei, gente. Desculpa, mas realmente me incomodou aqui. Não teve como. É a edição para essas... É, é, pois é. Sim, acho que agora... Vou... Então, vamos lá, continuar. Bom... Foi não, né? O núcleo... O núcleo de tecnologia assistiva, acessibilidade, autonomia e inclusão, né? Aqui da Universidade de Brasília, tem diferentes pesquisas, uma união de vários departamentos com pesquisas diversas, da engenharia elétrica, robótica, da fisioterapia, da letras, biologia e cada pau com temas diferentes aí de pesquisa. O nosso... A nossa pesquisa, ela tem o objetivo de avançar em relação aos ambientes virtuais que devem cada vez mais agregar... Não dá, gente. Dá o sinal. Dá o sinal aí. Ótimo. A nossa pesquisa tem avançado no sentido de incorporar os novos recursos de acessibilidade dos ambientes virtuais e também com programas leitores de tela. Atualmente, nós temos programas que são livres e de código aberto, utilizados por pessoas com deficiência visual do mundo todo, assim como os programas dos equipamentos da Apple, que são programas originais, né? E isso é um diferencial em relação a esses recursos, embora comercializados, eles são muito utilizados no mundo todo. E nós estamos, então, construindo aí um novo modelo de disciplina acessível. Nós já fizemos um modelo protótipo de disciplina acessível, que foi testado, né? Por dois grupos diferentes, de pessoas da área de engenharia de rede, ciências da computação e outro por alunos com deficiência visual do ensino médio aqui do Distrito Federal e que fizeram os testes de usabilidade, navegabilidade com esse modelo protótipo. E agora partimos, então, para esse novo momento de, com essa proposta desenvolvida, temos aí esses guias, né? Como referências para quem desenvolve, né? Páginas na internet, ambientes virtuais, mas também para quem as utiliza, né? Para a educação à distância. É a nossa perspectiva, é o momento atual da nossa pesquisa. E agora, para finalizar, professora, eu queria que a senhora ressaltasse, para quem estiver vendo esse vídeo no futuro, de falar sobre a importância da acessibilidade em ambientes virtuais. O que a senhora deixaria de alguma mensagem para o pessoal a respeito desse assunto? Bom, eu sempre digo que a acessibilidade não é só a possibilidade de você ir a algum lugar, no caso aqui, né? Ir ao espaço virtual, ao ambiente virtual de aprendizagem, mas utilizar plenamente, participar efetivamente desse espaço. E isso é válido para qualquer pessoa. Há algum tempo, nós realizamos uma pesquisa de uma especialização, e essa aluna que eu orientei, ela buscou justamente conhecer, numa disciplina que eu ministrava, em ambiente virtual de aprendizagem, a opinião dos alunos, sem qualquer tipo de deficiência, sobre a organização daquela disciplina. E eles gostaram muito, sem saber que eram questões de acessibilidade, eles gostaram muito da forma como a disciplina estava apresentada, apresentada, dos recursos utilizados, porque nós estamos utilizando todos, e uma disciplina organizada de forma hierárquica, com aquilo que é mais importante em primeiro lugar, sendo destacado, e as questões subordinadas, hierarquicamente dispostas em segundo, terceiro e daí por diante. Isso foi muito importante, porque a preocupação era tornar a disciplina mais simples na sua apresentação no ambiente virtual. Isso não aconteceu. Nós usamos muitas imagens, muitos vídeos, a audiodescrição, todos os recursos possíveis que, para qualquer pessoa, deixou a disciplina acessível. Então, eu acho que a grande questão aqui que pode ser deixada para todos é que a acessibilidade, ela favorece essa participação de todas as pessoas e de forma plena, numa disciplina rica, rica de conteúdos, rica de possibilidades e que todos podem participar plenamente. Nossa, muito obrigada. Anda, nada. Olha que mosquitinho chato. Não é? Olha que mosquitinho.